Temos a visita ilustre da turma da escola Ana Nery, que pediu uma música para a gente e a Cariane vai apresentar. Agora eu te vou ouvir beleza. Pronto! Falou na rádio! Tenha cuidado com a sua cidade, está na vista, está na cara. Tenha cuidado com a sua cidade, está na vista, está na cara. Muitos não tem o que fazer, vive falando de você. Você sabe em uma rádio daqui? Não. Nenhuma? Não. Qual você sabe? Paraguaçu. A Paraguaçu é a 102. E a 107.5. Que é o que, 107.5? FM, Educadora FM. Educadora. Então, a nossa é 88,5. Então é isso, a gente fica procurando lá para escutar bem escutadinho. É para achar a rádio, para achar o sinal da antena que está lá no ar. A gente acha ele o rádio puxa. Agradeço a todas as pessoas que hoje estão no meu trabalho, a música, o Lueg, né? Que eu nasci no Viradouro com muito orgulho. Então, isso para mim é uma situação muito grande de hoje estar aqui convidado por vocês, né? Aqui na rádio hoje, aqui. Um dos motivos principais de eu ter decidido vir para cá foi a fama que a região já tem, né? Por causa do samba, né? Do samba de ordem. Cachoeira é rica, gente. Cachoeira é rica. Tem muitos artistas, tem muitos profissionais. Poxa, e por quê? Não vamos brigar por isso. Precisa de uma pessoa brigar por isso, por nossa cidade. Porque cachoeira lá fora, quem está aqui dentro, acha que cachoeira não tem valor. Mas, porém, quando você chega lá fora, cachoeira é pesada. Sacanagem. Todas as pessoas que eu me relacionei até agora me receberam bem, né? Na moral mesmo, assim, daqui da cidade. E de São Félix e de cachoeira, assim. Até agora eu não senti nenhum, nenhum, isso que você falou, essa coisa, assim, muito de, ou de bairrismo, ou contrário, de, sei lá, abrir as pernas e tal, assim, ah, ficar babando só porque o professor, entendeu? Porque, porque, assim, eu acho que também é uma atitude como você se comporta, entendeu? Eu tô dando uma criatividade, bota a imagem aí com o Fred e segura a minha antena, pô. É só cachoeira. É só cachoeira. É só cachoeira. E são félixos, isso mesmo. E alguém aqui já tinha visto o mapa antes? Não. Não? Eu já. É? Então, sabe o que acontece? Aqui em Cachoeira, tem poucos mapas sobre Cachoeira. Antes da gente vir pra cá, porque a gente não mora aqui, né? A gente começou a procurar mapas sobre a cidade. E a gente achou bem difícil. Depois que a gente descobriu que tem um número de pessoas na faculdade que tá começando a fazer um mapa, mas que é um mapa diferente. Eles vão marcando os lugares da cidade, conversando com as pessoas. Então, a gente quis fazer uma ajuda. E aí a gente veio pra cá e tá convidando as pessoas pra virem aqui na rádio e ajudarem a falar da cidade e dos pontos do mapa da cidade. Então, tudo isso aí que tá convidado é marcado quando as pessoas que vieram aqui na rádio e marcaram. Os outros pontos que você marcou no mapa? E aí, claro, o que são aqueles pontos? O que eles significam pra você? Foi ali o bar do reggae, o bar da Paula, né? É, porque o bar da Paula, quando eu cheguei com o disco, foi uma pessoa que ela tem historiamento uns, não sei bem, uns 50 anos, tal, lá. E o bar da Paula é na ladeira da cadeia, é mediação. Então, quando eu cheguei com o disco, ela brigou por isso. Mas tá aí, tem uma lógica que o Cucuí seria aqui, né? Ó, aqui é a Rua da Feira. Rua da Feira, sentido Rua da Feira. Aqui é o Cucuí, né? É, mas ela disse que tá vindo aqui, ó. Aqui é o Cucuí, né? Aquela parte ali que sobe a casa de J. Araújo, assim, o nome aí. É, que sai naquele terreiro que a gente tava. Sai naquele terreiro. Então, quando a gente tá naquele terreiro que a gente tava, lembra que a gente desceu? Sim. A gente tava pertinho daquela igreja. A gente chegava no gel do bode. O gel do bode. A igreja tava abaixo da limpa. Então, a igreja é típico aqui. A igreja tá aqui. Aí, essa igreja tinha que tá aqui. Então. Willy, pede aonde eu tratou ali, pra você dizer aonde você acha que era, Willy. Ela devia tá aí. Se é do Willy, se é aqui, se é aquela extensão, se é aquela extensão... Não, tem que ser esse aqui, Willy. Aqui deve ser usado. Eu contato com ele que todo mundo quer me achar aqui, diz que a igreja é ali. É. É certo. Se é aqui que é o cupulho. Aqui é Rosarinho. Aqui é a extensão da roda-feira. Puxa uma seta de lá, Willy. Aqui poderia ter pegado aqui, ó. É a igreja multipresencial. É a igreja encantada de Capituleira. Puff, puff. Agora o Thaís acha que é em outro lugar, né? Sei lá. Quando a gente tem que chegar aí mais... Não, mas eu falei pro Thaís. E cadê o alto do Rosário, tá onde? O Rosário tá. Pessoa. Que legal. Obrigado, Ivan, por essa conversa. Dar esse depoimento e abrir a rádio aí pra essa perspectiva aí da poesia. É... Quero convidar todo mundo pra chegar aqui na rádio, né? A gente se colocar nesse mapa colaborativo de Cachoeira que tá rolando. E dizer que apesar que essa semana a gente tá aqui e a gente depois volta pros seus lugares aí, esse mapa continua na internet e esse contato já aconteceu e a gente troca e-mail e daqui a pouco a gente se vê de novo. O que que tem nesse mapa aqui? Em outro mapa não apareceu ainda? Não! Tem um piso aqui que só tem aqui. Quem ouviu? Tem um piso aqui que não tá tudo. Tem um piso aqui. Tem um piso aqui. Tem um piso aqui. Tem um piso aqui. Música Eu acho que o valor da arte para mim é fundamental porque eu agradeço a Deus por ter me dado a decisão Tem hora que eu faço uma arte de colher, não sei se foi eu mesmo que fiz aquela arte Esse símbolo é do grupo de capoeira de Mestre Torada, criado mais ou menos em 2007, 2008 Esse símbolo aí que montou foi a gente lá no terreiro cultural Música 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 É só isso, só falar de só isso. Uma pergunta só. Eu venho de morro, na vela, mas lá é onde a cultura afrodescendente ainda se mantém mais forte. Porque, às vezes, um barraquinho de quarto por quarto tem uma cama de casal, uma cortilha que tem vídeo com o chãozinho das crianças ali adiante, um fogão com as panelas de cima, mas o que não falta é um congazinho, onde está sentado os seus orixás, e ali eles mantêm a sua terra. Então é ali que se fala a língua dos orixás, com o nagoro, com o elixir, e é ali que a cultura é muito forte. Se a senhora falasse para mim do Ogume EGG, o que é o Ogume EGG na vida da senhora? É tudo na minha vida. É para eles que, quando eu estou com aquele sofoco, chamo sempre por eles, por eles tudo, por os orixás todos, para me valer, para me socorrer, me ajudar, que eu vença a minha batalha, certo? Quem me ajudou a criar dez filhos foi Deus e ele, foi ele, foi o pai e eu fui a mãe. Entendeu? Então eu tenho ele aqui dentro do meu coração, e faço tudo por eles. Até enquanto eu for viva, estou rente com eles. Agora, quando eu morrer, não posso fazer mais nada, né? O espírito não vai subir com promissas. Música 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 Quando eu estava com si, tudo pequeno, 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 eu esperava, disse assim, ó, vamos levar a bunda para criar dez filhos. Aí, o pai largou a casa com dez filhos, Deus ele me deu força, me deu saúde, eu criava, eu disse a ele, se ele me ajudasse, que eu criasse meus filhos, todos sem problema, eu voltava a assumir o compromisso. Música Música e meu filho criou tudo sem problema, sem ajuda de pai, sem nada do pai, por Deus e eles, e eu fui um homem. Como é que eu não posso ter amor com o outro chá desse? Que me deu tudo na minha vida, que me deu força, que eu criava dez filhos, largada de filhos, arreada de marido, e tudo pequenininho, tudo de escadinha, e eu saindo pelo mundo com o tabuleiro na cabeça, eu contei o alugado, eu tava de tabuleiro vendendo, vendendo, quando eu vinha, com uns trocos, com uns opossis na mão, pra dar o cidinho pra, onde ia vai ir. Então, meu marido era Deus, ele é marido, é meu, é meu, o santo, é tudo meu, e nem eles são não, é todos. Eu quando faço a obrigação, eu copo pra todo mundo, eu copo pra as artes a todas, não fica ninguém contando. Naquela casa que eu moro, ali era terreiro, ali era terreiro. Era terreiro de quando eu vivia, e eu não sabia nada, comprou o terreiro no chão. Ali parecia tudo quanto era coisa, que parecia naquele terreiro ali, e eu, ali, ali. Irmandade, Irmandade, saúde e mulheres, e nesse momento eu peço, aqui a benção aos babais e aos reais, presente em corpo, presente em espírito, pra poder falar da Irmãe da Boa Morte, que é o que representa pra gente, a grande referência do que é a existência, do que essas mulheres resistiam, né, a tudo que a gente possa imaginar, podemos falar assim, do que é preconceito contra o transeito humano. Que é o que características, a mesma esperança queoidinas com o transeito humano. O que é isso que representa, a medida super hvor na guerra do seu Brian Jú dentro do seu pai, apontado ao cui completamente o que significa erectude preçoachen, o que éSP, Ahn., que não seiЕТ, a pequena肉 também, Enquanto as folhas secas caem de fome, o sol bate mais forte na cara do homem que capina a esperança por um prato de comida. Quieta, menino! Não dispare contra o sol. Ele esfria de cansaço. O suor vira comida. E esse passarinho que canta é Bob Marley, lá de cima. O take it easy, esse menino não faz mal. Era isso. Aê! Muito bom, muito bom. Coco do Amaro Branco. Coco do Amaro Branco agora, pra você narrar. E aí, menino! Olha que legal! Essa tal de macaxeira, já perdi a esperança. Vou noca, vou noca, vou noca, vou noca. Vou comer tapioca. Pra comer a macaxeira Gastei todo o meu cachê O dinheiro da cachaça Utilizei para comer Sua fama já chegou Na Alemanha de Buxapão Com certeza de muita boa Mas de loja Com certeza de muita boa